Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim fazer um vídeo aqui meio diferente. Hoje eu vim compartilhar para você como foi a minha compra no Wish. E muita gente tem curiosidade, tem até medo de comprar no Wish, porque medo da mercadoria não vir extraviar ou não receber o produto. Eu confesso que antes de comprar esse produto eu pesquei bastante e no Wish mesmo tinha muitos comentários ruins em questão de estorno do dinheiro. Se a sua mercadoria não chegasse para você ser reembolsado era mais complicado do que no AliExpress. Então eu vou fazer esse vídeo aqui para compartilhar para vocês como foi a minha compra ali no Wish. Já chegou ainda agora aqui o produto para mim. Já até abri para confirmar se estava correto. Aí decidi fazer esse vídeo para mostrar para vocês como foi essa compra. Então, na época que eu comprei, eu comprei aqui sete relógios quadriband. Vou arrancar aqui para vocês poderem ver. Então aqui os relógios, ó, veio todos, correto. Os sete relógios, veio tudo certinho aqui, ó. Tá tudo aqui na mesa. Na época que eu comprei esses relógios, a minha intenção era vender no mercado livre ou nesses sites aí de vendas. Veio também esse produto aqui, ó. Um chaveirinho de brinde. Até mais do que eu tinha comprado, que eu tinha comprado somente os relógios. Ainda veio aqui estes chaveiros. E aí, ó. Veio um monte de chaveirinha para você colocar em chave. É isso aí, galera. Esse aqui veio certinho os meus produtos. Na época que eu comprei, o pessoal, hoje eu não sei mais quanto que estava o povo estão vendendo na internet, que a minha intenção era vender. Hoje em dia eu não vou vender mais. Vou ficar com dois. Um para mim e um para minha esposa. E vou doar o resto na família. Na época que eu comprei, no mercado livre, o pessoal estava pedindo cerca de 60 até 80 reais. Até 100. Eu cheguei a ver até de 100 ali o pessoal pedindo na internet. No valor. E eu paguei no WISH 17 reais cada um. Entendeu? Então você vê, compensa realmente se vim, né? Eu fiquei um pouco receoso de não vim também. Ó, você pode acompanhar aqui que veio certinho, ó. Esse aqui é o carregador dele. Para você carregar o relógio. Tá vendo aqui, ó. Você conecta aqui. Coloca no carregador para carregar. Assim que estiver carregado, você coloca aqui na alça aqui. É um relógio medidor de pressão. De batimentos cardíacos. Para você que faz exercício aí. Tem que estar acompanhando aí os procedimentos aí. Das suas atividades. Então, pessoal. E eu comprei esses relógios, o quadriband. No tempo que a pandemia está no auge. Aí, tem que dizer, em todos os países aí. Até por isso, eu achei que ia ter uma demora bem maior. Por conta de estar tudo parado, né? Eu achei que ia demorar bem mais para chegar. Veio certo. Eu aconselho você que vai comprar no Ishi. Que você olhe bastante os comentários. Especialmente comentários de brasileiros que já compraram o mesmo produto. Com o mesmo vendedor na mesma loja. Fazendo isso, você aumenta bastante a chance de o produto chegar aqui na sua casa. Então, pessoal. Esse produto, ele demorou para chegar aqui na minha casa. Desde o dia da compra até o dia que chegou aqui no dia de hoje. Deu exatamente 58 dias para chegar do Ishi. Para chegar aqui na onde eu estou morando. Eu achei até um pouco rápido. Por ser em outro país. Ainda vim certinho ainda. Até com as coisas a mais. A minha resenha sobre o Ishi. É que eu voltaria a fazer negócio com o Ishi. Eu gostei da compra. Para os produtos que vieram certinho. Eu paguei um preço bom e acessível. O produto está funcionando. Eu testei ali um na tomada já. Veio tudo ok. E eu compraria de novo e indico a você. É claro que tomando os devidos cuidados aí. De comprar no lugar certo. Para que o seu produto venha devidamente correto aí para você. Beleza, então pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu também comprei um smartphone da LG. Eu estou esperando chegar também. Assim que chegar eu compartilho com vocês. Mas antes disso. Se inscreva no canal. Deixe seu joinha. E até o próximo vídeo.